Sai da frente alemão que o bonde vai passar É o complexo da PEN, é PIB Me liga, que melhão da beira Não tenta não é alemão A família CB, já falei é nosso e tá Bombe louco da maraguia, bocado esquina Primeira e segunda ladeira Se liga só Tem G3, FAP, SIG, ponto 50 e AK Para pau, bloco e rajada Também temos Granada E o PEN de 100, no AR de Luneta E aí FB? FB da rajada MK vem jogando as Granada Alemão, não bota cara senão Tu vai se estrepar no PH Porque aqui o águia não bota cara E o blindado vai entrar na bala É PAP, é PAP, e no final a explosão das Granadas É o PH Só moleque sinistro aqui no PH É o bonde do trem bala FB MK, vermelhão na beira Tá palmeado meu irmão Bota cara aqui na bolda Que eu vou te acertar Tô no alto do mirante Visão aqui é ampla Se liga seus cu de caneta Tá tudo rastreado Olha só Meredou-se Floresta Pé R.TAP Rua 8, 29, 4, BK, C.T.O.B Vanilha PH, MK, IFB Mas sem TV até morrer Vanilha C, V, Trudeu e Chato Basta louco, fogos morados Sai da rua Vendado Chega tirando, não quer saber quem vai sentar Ah, família que eles não tem Por isso que faz isso Se o chefe se bolar Bondi vai jogar Mício Dominado É papo Vamos jogar Granada igual pedra É o PH Família é nós que tá Sai da frente alemão Que o bonde vai passar É o complexo da PEM FB MK Vermelhão na beira Vendado